O reconhecimento do Estado palestiniano não é uma opção, é uma obrigação. Foi com estas palavras que o primeiro-ministro turco inflamou a Assembleia da Liga Árabe. Recep Tayyip Erdogan encontra-se no Cairo e reuniu-se com os ministros dos negócios estrangeiros dos países árabes. É tempo de içar a bandeira palestiniana nas Nações Unidas. E semos a bandeira palestiniana e deixemo-la ser um símbolo da paz e da justiça no Médio Oriente, temos de dar o nosso contributo para assegurar a paz e a estabilidade merecida no Médio Oriente. A Autoridade palestiniana prepara-se para pedir na próxima semana à ONU o reconhecimento pleno como Estado-membro. O processo arrisca-se a ser longo, mas desde já há uma certeza. Os Estados Unidos vão utilizar o seu direito de veto no Conselho de Segurança para impedir o reconhecimento do Estado da Palestina enquanto membro de pleno direito.